Top 7 Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora é covardia, sacanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é essa vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora é covardia, sacanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é essa vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você